Disseram pra você Não vai dar certo Eu te digo ainda, hein? Passam perto de você e falam É só mais um Mais um sonhador pelo caminho É mais um que vai andar sozinho derrotado Mas não te viram pela madrugada aclamar Aleluia! Não te viram adorando a Deus no seu lugar Duvidaram das promessas do Senhor na tua vida Mas Deus marcou o dia Esse dia hoje, meu amado Você vai passar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Aleluia! É por tacar com a tua bênção, meu amado Nem parece aquele crente Que confetes e a gente A minha história vai mudar Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltar Levante o seu amor e agora Jesus Chega de andar provado Hoje chegou o dia Pare de chorar, chegou a alegria Saiba que o fracasso nunca é eterno Deus está por perto Ele morrer Nessa caminhada Ele vai na frente Seu plano, seu gemido é incumplente Seu pensamento, Deus consegue descrever É só Jesus pra te entender Se as portas pra você não se abriu Por tanto tempo você insistiu Lutou contra as dificuldades Fez que não enxergar maldades foi Escolhido e aprovado por meu Deus Aleluia! A gente tem certeza da sua vitória nessa noite Então adora Jesus Mas não te viram pela madrugada Aslamar a sua casa Não te viram adorando a Deus No teu lugar Duvidaram das promessas do Senhor Na tua vida Mas Deus marcou o dia Esse dia é hoje Você vai passar E todo mundo vai dizer O que foi que aconteceu Vou dizer assim ó Nem parece aquele crente Que confere dizer a gente A minha história vai mudar Deus manda te dizer Quem te viu passar na prova Quem te viu vai ver agora O Senhor te exaltar Chega de andar por lá Hoje chegou o dia Pare de chorar Chegou a alegria Saiba que o fracasso não está eterno Deus está por perto Ele tudo vê Nessa caminhada Ele vai na frente Seu prato, seu gemido Ele compreende Seu pensamento Deus consegue Descrever É só Jesus A te entender Se a porta para você Não se abriu Por tanto tempo Você insistiu Lutou contra as dificuldades Sentiu não me enxergar Maldades Você foi Escolhido e aprovado Por meu Deus Nessa noite Você foi aprovado Por Deus De uma posse Escolhido por meu Deus Que as calmas Adore a Jesus